Bom dia, hoje aqui em San Martín de Los Andes, vou mostrar o camping que a gente ficou aqui, que se chama Travelers & Dormes. É um camping novo, começou dois meses antes do início da pandemia, e tudo muito novo, bem bonitinho, de madeira, vale a pena. Ele fica uns 5 km do centro de San Martín, e não vou enganar não, tá frio hoje, tá um vento, vocês podem ouvir aí ao fundo. Mas vamos mostrar um pouquinho do camping aí, para vocês terem uma ideia. Então a gente ficou aqui do lado da cerca, já tem uma tomada aqui bem perto, bem espaçoso. Essa área aqui, do lado da cerca, é a área dos treinos e motorhomes. Como podem ver, tem umas mesinhas aqui de madeira, tem um barrilzinho ali, para fazer um churrasco. Ontem eu fiz um churrasquinho aqui, com a minha churrasqueira pequenininha. Mas foi uma dificuldade, porque o vento tava muito forte. Mas deu, deu certo, deu churrasco. Então aqui, aqui, mais espaço. Ali para frente, essa área aí, é a área de barracas e outros tipos de veículo menores. O bom daqui, é que a torneira de água fica perto, tem outra ali para frente. Mas é aqui a torneira para encher o tanque de água. É só esticar a mangueira e já encher o tanque. Bem bom. Aqui, a recepção, né? Logo na entrada, já chega, se identifica aqui. O preço que a gente pagou foi 3.250 por noite. 3.250 pesos. Deixa eu gravar. Hoje é começo de março, 5 de março, se não me engano. E os preços são esses. É um pouco mais caro aí do que a gente tá acostumado na Argentina, mas não é dos mais caros. Então ali a entrada, super fácil para chegar. Perto ali da Ruta 40. Dá para ver ali os carros passando. Ali é a Ruta 40. O camping tem mais espaço para cá, cheio de espaço. Ali tem uns muros com madeira, né? Bem legal o estilo do camping, tudo com madeira, tudo novo. Aproveitar que o vento deu uma trégua aqui e continuar andando. Bicheiras, churrasqueiras ali no chão. Esse quinchu, né? Um rancho, um refeitório aqui. Bem bonitinho. Para quem está com barraca ou viaja por outros meios. Olha só aqui. Que legal o espaço. Dá para fazer um lanche. Se esquentar aqui. Wi-Fi é bom. Muito bom nesse... Nesse camping. Ali onde a gente tá, pega perfeitamente. Sinal muito bom. Vamos ali do lado. E aqui do lado tem os banheiros. Lá. Aqui o banheiro masculino. Com duchas. Ali para lavar. Lavadeiro, lavar roupa, louças. Mais espaço aqui para barracas. Todo granadinho. Enfim. É isso. Aqui a vista. Vista bonita aí das montanhas. Apesar do céu tá assim azul. Limpinho. Tá com sol. Mas... Tá meio frio. E amanhã a gente já vai embora. Na verdade já enjoamos de frio. Vamos procurar um pouquinho mais de calor. Estamos subindo. Tudo. E a gente conta mais. Pra onde a gente vai. E mostra tudo aí pra vocês. Fiquem ligados. Vamos. Bom, pessoal, estamos aqui em São Martim e estamos dentro do Parque Nacional Lanin para ver o último lago do Caminho de Sete Lagos. Esse é o Lago Laca, que é o maior aqui. O caminho aqui para subir em alguns pontos, carro grande, vai passar dificuldade, porque é caminho único e em alguns pontos não dá para passar dois de vez. Então, é estrada de chão, a gente pagou 150 pesos por persona, e crianças não pagam. Então, olha a beleza desse lugar, esse não é lindo. Esse aqui é o Mirador Bandurias, a gente consegue ter uma visão do lago. Agora, vamos no outro mirador e depois andar um pouquinho pela cidade. E aqui estamos no Mirador Arajano e vimos toda a cidade de São Martim de Los Andes. Bem-vindo ao centro de São Martim de Los Andes. Uma prasinha. Um, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.